Eu nunca comi um picles. Que gosto ele tem. Podem me dizer? É gostoso. Parece... picles. Ah, como um picles? Você vai me entender. Ele é tão estranho. Acho que eu não gosto de picles. Mas você ainda nem experimentou. Você pode tentar dar uma mordidinha. É bom provar. Essa é uma comida nova que eu nunca comi na vida. O que eu devo fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que escolher.